E aí pessoal, hoje eu vou te ensinar a criar solo Hoje eu vou te ensinar a criar solo do zero, do básico aqui Então fica ligado aí nesse canal Aqui é Jonathan Guitarra, eu já estudo música há mais de 13 anos E dou aula há mais de 6 anos e vou te ajudar Já se inscreve, deixa o gostei e bora pra cima Já chega aí no vídeo comentando assim Guitarra, comenta guitarra aí pra eu responder todo mundo e vamos que vamos Hoje eu vou te ensinar como criar solo O que é você criar um solo e improvisar ali É você identificar uma base e saber o que fazer quando estiver na base Ah, tem um dó lá O que é que eu vou usar em cima do dó? Vamos lá, eu vou te passar isso aqui de uma forma simples Hoje a gente vai focar na escala maior A gente vai aprender a trabalhar em cima da escala maior E repousando da maneira correta que eu vou te ensinar isso Por exemplo, eu tô com uma base aqui atrás Ela tá em dó, sol, lá, menor e fá Então ela tem dó, sol, lá, menor e fá Uma base simples Um, cinco, seis, quatro Se você não sabe o que é isso, é o campo harmônico Dó, sol, lá, menor e fá É uma progressão que acontece muito E o que é que eu vou fazer pra improvisar aqui? Primeiro passo, identifique a harmonia Tá em dó, campo harmônico de dó Então automaticamente eu vou usar a escala maior de dó Essa escala aqui A escala maior de dó Primeiro passo, eu tenho que aprender o desenho Então eu vou aprender esse desenho daqui Eu vou mostrar pra vocês mais perto Pra vocês aprenderem o desenho, né? Pra ficar tudo certinho pra vocês Então vem comigo e vem facilmente aqui Vão ser três notas por corda Então eu vou tocar dó, ré, li Embaixo do dó Fá, sol, lá Depois si e dó E antes de eu descer até a última cordinha aqui A gente vai falar um pouco sobre intervalo O que é intervalo? É a distância dessa notinha do dó Até as próximas Por exemplo, se eu tô em dó Isso aqui é a tônica É o primeiro intervalo Se eu chegar daqui até aqui Eu tenho um intervalo aqui Se eu chegar daqui até a segunda casa Eu tenho outro Se eu chegar até aqui Eu tenho outro Se eu chegar Cada distância tem um nome Só que como a escala maior Ela é formada Qual é a distância? Por exemplo, tom O que é tom? Eu vou pular aqui Se eu é tom Eu pulo Pulo uma casa Se for semi-tom É na frente Então vamos lá Tônica, pulei Tom Tom de novo Presta atenção Ó Tom Tom Agora é semi-tom Agora é tom Tom de novo Tom Semitom Então ficou Começando de dó Você vai Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Isso aqui é a divisão De intervalo da escala maior Aonde eu fizer essa divisão Vai ser a escala maior Se eu pegar aqui embaixo Em dó E fazer Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Se eu pegar aqui Dó aqui Aqui no varão Vou fazer aqui em cima Dó aqui Vamos lá Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Se eu pegar aqui Tom 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 Semitom Tom 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 Semitom Já foi É só fazer essa ordem Você faz a escala maior De qualquer escala Você pode pensar dessa forma E se você quiser fazer outra tonalidade Faz o mesmo movimento Ré Pronto Aprendeu a escala maior? Vai estudar mais a fundo Pesquisa sobre ela Aprende todos os desenhos Aqui a gente só vai trabalhar esse aqui Chegando até aqui Dó Aí vai embora E qual o restante? Faz Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Chega aqui embaixo Soba Isso aqui É assunto de aula paga Eu estou te dando aula gratuita Deixa o gostei Se inscreve Pelo amor de Deus E comenta aí embaixo Guitarra Depois eu vou ver Se você está assistindo O mesmo vídeo E esse vídeo aqui Vai passar o processo De a hora que quiser Você volta aqui Por isso que você tem que se inscrever Porque eu estou com um projeto Que toda semana Eu vou estar tentando trazer Vídeos aqui De dois a três vídeos E o que você tem que fazer? Curtir Quanto mais você curte Você vai incentivar A minha pessoa aqui Que está trazendo conteúdo Para você De graça Então bora para cima Vamos lá Já entendi como é que funciona A escala maior O que é que eu faço agora Para criar solo O primeiro erro É não ficar subindo Ou descendo e subindo Essa escala Começou a base Aí você fica Vai ser um exercício Não Você tem que aprender Que você tem que Criar um sentimento Criar uma melodia Sabe quando um passário canta O passário não canta assim Não Ele cria uma melodia Aí O passário ele cria uma melodia Então a gente tem que criar uma melodia na mente E depois passar para o instrumento Junto com a base Só que tem um segredo O segredo é Repousar nas notas corretas Eu vou colocar uma base aqui agora E eu vou tocar Aleatoriamente Só subindo e descendo a escala Olha o que acontece Vamos lá A base é dó Sol Base 5 Fá Agora eu vou ficar subindo e descendo a escala Olha como é feio É muito feio Você só fica subindo e descendo a escala Sem criar um sentimento Agora se você Aprender a criar um sentimento E o segredo está aqui Agora eu vou revelar para você E repousar Só na tônica Lembra porque eu te ensinei O que é intervalo Dos acordes Já vai ficar bonito Então eu vou criar uma frase Ou eu vou descer a escala E vou parar Na tônica de cada corde Ah eu estou em dó Eu vou fazer Só isso Eu fiz Dó Ré Mi Sol Lá Dó Eu repousar na tônica No sol eu vou fazer assim Ó Tônica Sol No A menor Eu posso fazer Eu vou ter esse cara Dó Si Lá Mi Lá No Fá Eu posso fazer Só isso Só isso Só que repousando Olha a diferença Ó Sol Ó Agora o Dó Agora o Dó Lá menor Com Fá Olha que top Dó Sol Lá Sol Só repousando Na tônica Deixa eu até chegar pra trás Pra você ver minha cara Você viu como é legal Eu só parei Repousei na tônica De cada acorde E Deu um sentimento diferente Uma dica simples Você vai criar qualquer frase Que você quiser Sol Lá menor Mesma frase Fá Sem muita técnica Sem muita coisa Isso aqui você tá aprendendo A iniciar no improviso E na próxima aula Eu vou falar mais Sobre outras coisas Sobre acrescentar Outros intervalos Outras escalas Então o que é que você tem que fazer Se você chegou até aqui Digitar guitarra aí embaixo E falar se tá gostando Se inscreve Deixa o gostei nesse vídeo Porque eu vou estar tentando trazer aulas Toda semana Falando sobre solo Improvisação Tocar de ouvido E muito mais Essa foi a primeira aula do projeto Que eu tô lançando Se vocês gostarem Presta atenção Você vai ter que compartilhar isso Com mais de três pessoas aí E curtir Por que você vai compartilhar? Pra as pessoas Verem esse vídeo Gostar E eu vou estar Sabendo que você tá curtindo Eu vou trazer mais conteúdo Gratuito pra vocês Isso aqui foi uma dica simples Sobre como improvisar Se você quiser saber Como são minhas aulas Se quiser estudar comigo Aprender a criar solo Tocar de ouvido Sair da tônica Na guitarra Aprender fragmento de acorde Tocar guitarra de frente no violão Ou aprender a tocar violão do zero Também dou aula de violão Quer se desenvolver? Eu vou deixar um link No primeiro comentário fixado Tem aulas online Você vai clicar Você vai me chamar no meu WhatsApp E falar a sua dificuldade E eu mesmo vou te responder E vou te explicar Como é que funciona Nas minhas aulas Então quer estudar comigo Vai no meu WhatsApp Digita lá Eu quero tocar de ouvido Eu quero harmonizar Não importa o assunto Me chama lá Que eu vou estar te ajudando E quem quiser conhecer Minha página Eu tenho uma página também Que é do curso Toca de ouvido Tá aqui o link Na descrição Vai lá Lá você paga um curso E leva dois Vai lá assistir o vídeo Lá você vai entender tudo Deus abençoe Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreve Deixa o gostei Valeu Até a próxima aula